Seja bem vindo a mais um vídeo dessa vez uma fonte de 20 watts aí que tem um iPhone aí que a gente tá precisando aí um A04, um A030, um A014 ou seja um A14 essas fontes aqui vai servir bem para vocês bem embalada no plástico caixas toda intacta da marca top e vamos aqui rasgar o plástico Tirar esse plástico e vamos direto ao opa olha para aí direto ao produto vamos ver direitinho aqui como é que se abre tirar isso daqui para não me cortar né se abre esse produto aqui faz ver o colado vem até manual para a fonte não veio mais nada ele veio aqui bem encaixadinho aqui dentro da caixa também veio fechada tá aqui o carregador da topic ou top k com uma coisa assim parecida carregador pesado você sente que é de qualidade bem construído 20 watts uma entrada pd ou seja pau delivery e padrão brasileiro muito bom gostei gostei da compra aí ó quem tá precisando aí de um quem tá precisando aí de um uma fonte de 20 de 45 de 60 de 100 tudo eu tenho aqui no canal procura aí na lista aí pode procurar aí quer aí saber se você pode carregar o seu celular de 18 watts com cabo de 100 um carregador de 100 tem aí no canal também tudo explicando muita coisa boa aí porque muitas vezes você assiste um vídeo vai embora e não vai lá na playlist para ver aí o que o canal oferece de melhor tá ok meus irmãos obrigado obrigado aí pela atenção de vocês não se esquece de inscrever no canal no canal deixar teu like compartilhar isso vai ajudar muito ao canal crescer e o canal crescendo você se cresce também com informações e produtos novos que você está procurando tudo bem meus amigos então não se esquece se inscrever no canal aí deixar o like compartilhar porque nos encontramos no próximo vídeo fui e aí e aí